Fala pessoal, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer um vídeo falando da Land Rover Defender 2.4 É um carro que tá se valorizando demais, se tornou muito desejável E o pessoal tá me perguntando, pô Wagner, vale a pena pegar um carro desse? Tá muito caro, já tá batendo aí quase 300, 400 mil reais alguns modelos de Defender 2.4 Já tá sendo pedido esses valores Será que vale a pena um carro desse tipo, esse valor todo? Bem pessoal, pra responder isso, decidi fazer esse vídeo Mas antes de eu começar a falar da Defender, não esquece de se inscrever no canal, dar um like e compartilhar esse vídeo Pessoal, isso ajuda bastante a gente ganhar mais relevância dentro da plataforma E eu poder trazer mais vídeos como esse com mais frequência pra vocês Então não deixe de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo Bem, pra quem não me conhece, meu nome é Wagner, sou sócio fundador da Royal Motorsport Uma pequena oficina mecânica de bairro em Olaria, zona norte do Rio de Janeiro Eu tô acostumado a trabalhar com Audi, Mercedes, BMW, Land Rover Trabalho muito aqui com o Defender 2.4 E eu vou falar especificamente da Defender com o motor Puma 2.4 Porque foi a última que saiu, é o carro mais desejável que você vai encontrar com mais facilidade aí Não vou entrar nos outros modelos aqui de Defender Justamente porque senão o vídeo ficaria muito longo, muito extenso Só vou fazer vídeo falando sobre as outras Defenders mais antigas Se vocês pedirem bastante aqui no comentário Então vamos começar a falar especificamente da Defender Existem três modelos de Defender Defender 90, Defender 110 e Defender 130 A diferença de um modelo pro outro não tem nada a ver com o nível de acabamento A 130 não é superior a 110, que também não é superior a 90 Isso só quer dizer, esses números, é o comprimento do carro A Defender 90, o chassi dela, tem 90 polegadas É aquela curtinha, com duas portas A Defender 90 já é mais indicada pra quem gosta de fazer um off-road Que ela tem um entre-eixo mais curtinho E quem tem um ritmo de vida mais despojado É um carro duas portas, indicado pra duas pessoas no máximo Atrás você pode adaptar um banquinho, dois banquinhos ali pra carregar pessoas Mas você acaba perdendo a mala se você fizer adaptação desse tipo Já a Defender 110, o chassi dela, por ser mais compridinho, ela também já tem quatro portas É um carro normal pra cinco pessoas Tem a mala ali disponível que você pode adaptar um banco e passar ela pra sete lugares Ou usar ela como espaço pra carregar bagagem também É, essa já é mais indicada pra quem faz um uso urbano Quem tem uma família, quem precisa de um carro mais completo E a Defender 130, ela é a mais compridona Ela já é ou picape ou furgão Isso é pra quem precisa de um carro de carga Já é uma outra função Então, os usos específicos de carroceria tem cada um no seu objetivo Não tem uma qualidade superior de uma pra outra Cada uma vai ter um uso específico melhor Agora, falando de uma maneira geral Todas elas tem a suspensão com eixo rígido na frente e atrás Todas elas tem a mesma posição de dirigir Praticamente o mesmo ângulo de direção O carro é basicamente o mesmo A única coisa que vai mudar é o comprimento dele Em termos de mecânica Na parte do motor Motor 2.4, Puma 2.4 É o mesmo Durator que da Ranger, da Transit É um motor que você já consegue encontrar com um pouquinho mais de facilidade As peças, principalmente se você comparar com outros modelos de Land Rover Só que, de todas as Defenders, ela é a que tem a mecânica mais cara Os eixos e semi-eixos do carro são totalmente diferentes Os eixos de transmissão traseiro e dianteiro São mais reforçados, são mais caros Ela já tem o filtro DPF Tem a GR que costuma dar um pouquinho de dor de cabeça Como qualquer carro diesel moderno A injeção do diesel tornou o motor um pouquinho mais sofisticado Portanto, mais problemático que os antigos com bomba injetora Mas, sem dúvida, é a Land Rover mais simples da época Se você pegar todas as Land Rovers de 2007 e em diante A Defender vai ser a mais simplesinha Em termos de, tanto de conforto, quanto de eletrônica embarcada Tem o seu lado positivo de ela ter menos coisa para dar defeito Mas ela também é um pouquinho mais simplória Tem menos recursos se comparar a uma Freelander ou até mesmo uma Discovery O motor em si não é de dar muita dor de cabeça O principal ali é o sistema da injeção eletrônica diesel Os bicos injetores são bem sensíveis Se você botar diesel adulterado vai estragar Ela dá muita dor de cabeça no chicote dela Principalmente porque é um motor que vibra bastante É uma carroceria que vibra bastante também Então o chicote sofre muito É um carro que já está ficando antigo Eu pego bastante Defender com problema no chicote elétrico Principalmente as com motor Puma Agora, falando do carro em si É um jipinho, cara É um carro bem simples Relativamente desconfortável Se você me perguntar, Wagner Você compraria uma Defender 2007, 2008 Por 250, 300 mil reais Cara, na minha opinião não vale a pena Com certeza Quem vai assistir o vídeo é porque gosta bastante do carro E pode ser que ele valha a pena pra você Mas pra mim A posição de dirigir é muito desconfortável É um carro que não tem um desempenho legal Ela, por mais que tenha já um motor com 125 cavalos Tem ali o câmbio com 6 marchas Ela com certeza é a Defender que tem o melhor desempenho Mas é muito aquém do desempenho de uma Freelander 2 De uma Discovery 3 ou 4 Que são praticamente um terço do valor da Defender Isso quer dizer que ela não tem os seus atributos? Claro que não Ela é um carro muito bom Pra quem quer fazer um tipo de trilha Usar em terrenos acidentados Eu não diria que ela é um carro inquebrável Como ela tem essa fama Mas com certeza Ela é um carro que é bem melhor de fazer isso Do que qualquer outra Land Rover Agora, pra quem gosta de fazer trilha Fazer esse tipo de uso mais severo Toma cuidado Porque a embreagem dela não é de aguentar muito E ela é uma embreagem cara Você tem que estar sujeito a gastar um pouquinho mais de manutenção Quando for fazer uma trilha com esse tipo de carro Você bota ela em atoleiro Fica forçando demais A embreagem dela vai embora muito rápido É uma embreagem relativamente fraca pra esse motor 2.4 Mas fora isso, cara É um carro que não costuma dar tanto dor de cabeça Quanto as outras Land Rovers Isso é o ponto central da Defender É a coisa que mais vale a pena nela Se você gosta da marca Se você gosta da Land Rover Querendo ou não Ela traz um status Cara, considere a Defender pelo seu custo-benefício Por isso é normal você ver bastante Defender sendo customizada Com bancos mais confortáveis Um interior totalmente remodelado Justamente pra trazer esse conforto que é precário no carro original Deixar ela um pouco mais próxima da Freelander 2 Da Discovery Deixar ela um carro mais massa e mais agradável de dirigir A única coisa que eu realmente não gosto nela É a posição de dirigir Ela tem uma posição meio tortinha ali Você não tem o apoio da sua perna esquerda Nesse carro Praticamente não tem o apoio Você dirige praticamente de lado Porque esse carro na realidade Ele foi feito Pra ser dirigido direção Na direita Na esquerda A caixa O túnel da caixa é um pouquinho mais compridinha Ela joga a pedaleira um pouquinho de lado Se você perceber Esse carro ele é um pouquinho mais desconfortável Tem algumas alterações na carroceria da Defender 2007 Em diante se você comparar com as outras O capô Ele tem um ressalto diferente Tem essa questão do túnel da caixa ser diferente Porque a caixa muda de um carro pro outro Ela tem várias partes da mecânica dela Que são um pouquinho diferentes das Defenders mais antigas Apesar da carroceria ser praticamente a mesma Então minha opinião sobre o carro em si Eu não compraria uma Defender 2.4 pra mim É um carro muito caro Eu acho que dá pra comprar carros melhores Mais confortáveis Eu não sou um carro trilha Eu não sou um cara que gosta de fazer trilha Botar o carro na lama Talvez Se eu gostasse desse tipo de lazer Eu consideraria uma Defender Mas não é o meu caso Mas a tendência é esse carro cada vez mais se valorizar Justamente pela sua raridade Ela parou de fabricar já faz um tempo Com o tempo a tendência é O número de unidades cada vez ficar menor Porque acidentes vão acontecer Carros desses vão ser perdidos ao longo do tempo Então a raridade vai fazer esse carro subir de valor mais ainda Tem a tendência dele se tornar um clássico em pouquíssimo tempo Justamente por dois detalhes Primeiro a sua raridade Segundo o visual clássico Que permaneceu quase que intacto da década de 90 pra cá Pra quem quer um carro um pouquinho mais confortável Do que aqueles modelinhos mais antigos Quem quer um carro com trava elétrica Vidros, direção hidráulica, ar-condicionado Pô, tem que ser uma Defender mais moderna É bem melhor do que as mais antigas Então justamente é isso que torna o carro cada vez mais desejável Então é isso pessoal Essa é a minha opinião sobre o carro Se você gostou desse vídeo Quiser assistir mais vídeos com esse Se inscreve aqui no canal Dá um like E se você tiver alguma coisa a acrescentar aqui Bota nos comentários A gente vai repercutir aqui Até a próxima